Mais coragem, é preciso vir aqui sentado ao teu lado! Foi! Veja aqui a gerir o acelerador! Iiii! Está no laço! Bora! Vamos à merda! É gás! Tu vibras com esta merda à porcentura! Bora! Não queres fazer o quê? A chuva é a chuva! Bora! Vai que ele dai! Vai que isto agarra-se para caralho! Mas não vai nada! Vai! Bora! Gera o acelerador! Bora! 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 Boas malta! Como é que é? Bem-vindos a mais um vídeo! Malta! Estou no caminho do estoril! Não no dia que vocês estão a ver o vídeo porque vocês já sabem que eu vou editar isto é uma desgraça! Mas hoje estou no caminho do estoril! E em princípio vamos dar as primeiras voltas no Punto GT! Se vocês fecharem o vídeo para a frente já vão saber se tem ou não! Mas em princípio vamos andar isto! Em princípio porquê? Porque o carro deu uns stressinhos de torneira de pressão! Ela avariou! E o carro andava maluco! Andava a fazer 1.8! Dois bares de pressão! É muito giro! Ele anda que se farta! Mas não me inspira confiança! Naquela preparação o motor pode-se deixar! Então o carro ficou na alta parte! Para eles verem lá com os mecânicos deles! A melhor maneira de regular a pressão! Se regulavam diretamente no turbo! Se voltávamos a comprar uma torneira de melhor qualidade! E voltávamos a regular de torneira! O que acontece é que os mecânicos esta semana andaram atarefados! Eles não tiveram muito tempo para mexer! E eu sei que hoje de manhã no próprio dia do Estoril eles ainda iam tentar ver uma solução! Portanto eu não tenho a certeza se o carro estará 100% operacional para dar umas voltas no autódromo! Mas! Vamos tentar dar! Umas voltinhas de ponto GT! Mas de qualquer maneira! O meu Honda vai a caminho! Só para estar lá em Exposizione! E o meu Cup vai aqui atrás de mim! Fiquem bem! Acompanhem o resto do vídeo! E fiquem com um gazinho que eu há muito tempo também não perdiço! Até já! Tu foste o único gazinho que andaste com o meu GT em pista ainda! Não esperaste que eu chegasse! Então alguém tinha que o batizar! Olha Miguel! E portou-se bem? É a fundo? Está um pouco de GT! Agora vou andar eu! Teste ter um bocadinho cuidado das curvas que ela anda muito! Bem! Vamos dar a primeira volta de GT! A primeira não! A minha primeira! GT Turbo! Já deu uma voltinha! A chuva de 114! Tem o ganchinho instalado? Sim está tudo! Está pronto! Forte! Primeira voltinha! Como eu estava a dizer! Há chuva! De pneus de origem! Só mesmo a testar o carro! Só mesmo a testar o carro! Só mesmo a testar o carro! E aí! Estou curva meu! E aí olhando para os manómenos que eu só quero é conduzir! E agora está tudo ótimo! Estão-me aqui não! Mas estás com dúvida! E aí! Está a chover uma desgraça! Olha por isto! É patinagem artística! Não! Mas é divertido assim! Vamos lá! Não! Olha lá! Já foste! Já foste! Não fui nada! Não fui nada! Aí está a chuva! É uma desgraça! E aí! Olha para isto! Olha para isto! E aí! Grande aventura! Puntes até à chuva no autódromo do Estoril! Bora! Barra aberta! É gás! Estou vibrando-nos com esta merda à porcentagem! Bora! Não queres pensar o quê? A chuva é a chuva! Bora! Vai que ele dá! Olha que isto agarra-se para caralho! Não vai nada! Bora! Gera acelerador! Bora! Bora! Vai ele! Isto agarra-se para caralho! É pá! E se isto tivesse sido que era tão mais divertido? Olha! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai nada! Sim! Isto é largo ao volante que ele endireita sozinho e depois é só ajustar! Vamos agora! Caso vocês não saibam, este carro vem equipado com um sistema de control tração chamado Yuri Sim! Francês! Mas que não vêm com o Ito Sorteio! Ei! Olha lá! Não dá meu! Não consigo conduzir! Ei! Olha! Mas como é que é? Depois quando ofereces o carro vais com o carro ou não? Deixa lá passar os homens que eles são carros que... Eles têm carros que têm tração! E a gente não! Bora! Tá, tá! Se gostaríamos de 74! Podes andar à vontade! Vou gerir aqui meu! Senão a gente sai já para a areia! Sim! É isso aí sim! Olha lá! Olha lá! Tá fugido de traseira meu! Olha lá! Só um cheirinho meu! Olha lá! Viste? Olha lá! Não dá! Não dá! Como é que anda a areia lá em cima? 74! Temperatura normal! Estão alto! Não sei como é que é que vai te mexer de 30 aqui! Eu acho que ele estava a ver ou não! Está bom ou puro por enquanto! Não dá pra ver que ele é melhor! Não dá para ver que ele é difícil! Muito bom, muito bom, muito bom! Ai, que caralho! Está a começar a aquecer agora? Não dá, cara. Já aí alguém está fora. Não dá, meu. Estou aqui já entusiasmado, mas ele foge para caralho. Mas olha, diga-me uma coisa. Isto de sair com o estado da pista, isto está espetacular. Isto de ser que íamos andar muito é fixe, meu. Não, mas está, olha lá. Estás a ver como é que está a pista? É só água mesmo. É que não é só água, é poças mesmo. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, eu vou cá com gás, bora! Muito fixe. Está a mim mesmo. Isto vai a 140 para tirar. Não dá, não consigo fazer melhor, Jorge. Não, mas olha, digo-te sinceramente, com o estado da pista, está espetacular. Pneus da rua. Velhos. Pista ensupadíssima. Não consigo fazer melhor. Pá, eu acho que está fantástico. Eu acho que a pessoa que levou o carro fica aqui com uma máquina. Pô, mas a gente traz aqui isto para o tempo seco. Está muito bom. Aqui está alagado d'água, meu. É alagado d'água. Aqui o carro tem 7.85 montado, né? 7.85. Não dá. Estou a alargar mesmo de propósito. Nova modalidade no estoril. Patinagem artística. Ao longo da pista. Estou a alargar mesmo para tentar fechar, estás a ver? Mas não está a dar porque, olha lá. Ele atravessa depois. Ou seja, o que está a ser feito é o melhor que dá. Olha lá. Não dá, meu. Olha que a dispensão tem. Ah, é muito fixe. Está bom. O carro está bom. O carro está equilibrado. Um bom pneu, estás a ver? E o chão seco. Pode ser que a tarde melhore um bocadinho. E que já dê para brincar mais um bocadinho. Oh. Mas olha, tens a fazer o mesmo tempo que o Megando. Com 275 cv. Está bem, mas eu estou aqui no limite da segurança. Ele deve ir na boa. Não acredito que ele vá muito na boa. Digo-te já. Olha lá. Tua treba ali, tona, tve, sabe? Tua treba ali, tona, tve, sabe? Tua treba ali, tona, tve, sabe? Eu sou de sincero, não dava nada por isto, é mesmo nada. Olha Hugo Marques! Não é, não é? Eu sei, tu rica! Já lhe dia, já estamos a com o Alçábia, sabe o que caralho, sabe o 9000 tudo? E a patinada! E se tivesse pneus e seco, ai 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 ai, não foi nada. Mas sabe, era de pneus e tá seco. Era de pneus e tá seco mesmo. A temperatura da água tem que sair. Ok, não, não. Ele começa a arrefecer os 188. 142. Gostei que me dá se calhar o remontador da onda. 142. 142. 152. 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 Isto não pode baixar a 30 graus, mano, isto baixa a 30 graus. Este é o Oxelão? É. O carro dele tem para ir a gente todo baixando. Pai, esta câmara tem estabilizador intercorado. É brutal a filmar. Não posso pisar a fundo se telepatina, meu, tenho que ir aqui a higienir o acelerador. Está no aço. É só virar a direção. Está no aço, está no aço. 123, estou aqui. GAS! Está de gás, rapaz. Está frio. Está frio. Tem a válvula fechada. Está só um 2, mas faz um 6. Não, o carro está ainda frio agora, vamos aquecê-lo um bocadinho. no aço. Falei. 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 Agora estamos! Bora! Sim, o problema é pior ou já tá? Só conto agora, ainda por causa da chuva não tem nenhum Bora! Nós vamos ver as chuvas, né? Sim Os pneus não agarram mesmo nada É mesmo só para gastar e depois logo meto para os outros Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Acabou a gota? Acabou a gota? Acabou a gota? Foda-se, não tem gota, caralho. Não tem gota, meu. Acabou a gota? Desliga-se. 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 Demos uns slides, andámos à chuva, andámos ao sol, andámos a seca, andámos molhado. Enfim, deu para curtir, que é esse o fundamento do track day, não é para andar mais rápido que ninguém. É mesmo, na minha opinião e para mim, é mesmo para curtir e foi o que eu fui fazer. Curtimos bastante. Eu não pux o tempo todo que andei em pista, nem todas as partes para o vídeo não ficar muito longo. Puxou o género de um best-of, mas deu para andar eu, deu para andar o pessoal da autoparte, deu para andar com subscritores, dois ou três, salvo erro, andou comigo, andou com o João de manhã que eu ainda nem sequer tinha chegado, deu para andar com a malda e deu para curtir o carro. Estou surpreendido com o carro pela positiva, o carro está a curvar muito bem, com pneus uma merda, uma real merda, que assim é que é em bom português, ainda não coloquei pneus novos, vou deixar derreter estes e depois sim vou colocar pneus novos nas novas jantes, mas até lá vou derreter estes. Mas os pneus são uma grande porcaria, mas a suspensão TA aprovou, os discos aprovaram na boa, eu cheguei a fazer testes a travar mais no limite e o carro simplesmente 5 estrelas. Pá, continuem a acompanhar o canal, aquele carro, o .gt vai ser sorteado, na descrição está o link com as regras, com tudo para poderem participar, entretanto está-me a passar aqui o meu campo, já um gajo traz amigos para vir transportar o carro e eles andam sempre a fundo. Mas na descrição estão as regras para participar no sorteio, pode ser que vos cheia a um de vós, toda a gente pode participar, é livre. Malda, fiquem bem, e agora deixo-vos com um gajo, abrir aqui minha valvozinha, que vou acompanhar o meu campo, já já volta! Vou acompanhar o meu campo, pei! Já o acompanhei! Fácil! GAS!